Tem um agente infiltrado em Ojo de la Pradeira. Um agente infiltrado? Sim, ele é tipo o primo de segundo grau do marido da minha prima, ou coisa do tipo. Mas ele consegue desativar os lança-mísseis da base. Sem os lança-mísseis, a base fica em defesa. Aí, se a gente assumir o controle, vai poder monitorar todo o movimento da mão negra na região. Tá bom, vamos tentar. Ojo de la Pradeira. Listo, esse é o nosso informante. Buenas, Rico. Então, são três lança-mísseis. Eu tive uma ideia para desativá-los permanentemente. O que eu preciso fazer? Os lança-mísseis são mantidos fechados pelos geradores. Redundância de segurança. Destrói eles e eu ergo os lança-mísseis. A gente vai erguir os lança-mísseis? Isso, uma coisa de cada vez, senhor. Gostei. O sistema Terra-A foi ativado. Helicóptero chegando para a missão. Estou indo ao final. Estou indo ao final. Estou indo ao final. Achei! Peguei ele! Um já foi. Para trás. Vou posicionar o lança a bíceis. Achei! 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 Bien, posicionado. Vem me pegar na garagem perto da entrada norte. Agora que os lançamentos estão erguidos, eu posso inutilizar aqueles mísseis de vez. Eu buzino quando chegar lá. Vem me pegar! Não! 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 Vamos! Você vai morrer! Eu pego esse filho da puça! Não podemos escapar! Estou indo. Prazer em te conhecer. Indo para a cobertura. Temos que chegar no centro de controle na parte leste. Se segura. Eu vou bagunçar o sistema de mísseis. A mão negra não vai conseguir lançar porcaria nenhuma. Eu vou. Oh, 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 oh. Aqui, é aqui. Me dá cobertura, senhor. Tem alguém ali? Beleza, vamos nessa. Você ouviu isso? Fico no aquasco. Ah! 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 Então tá. Então tá. As chaves de autorização estão embaralhadas. Só tem que misturar os códigos de segurança. Enviando algumas tropas pra te ajudar, Rico. Não! 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 Hum! Ahn! Uh! Chu Sai! O que é isso? O que é isso? Parece que temos um inimigo no local. Pronto, agora esses lança-mísseis são inúteis. Escuta, hein? Deixa eu desligar primeiro. Só dispara os mísseis. Viu, tonto? Eu não te envergonhei. Isso é demais, né? Viu, tonto? Não deixa! Repetir para mim! Não, tá aqui! Abre fogo! Preciso de cobertura! 1, 2, 3 e 3! Tchau!